Música Tudo bem pessoal? Meu nome é Matheus Veras, eu tenho 25 anos, sou médico formado há aproximadamente 2 anos e atualmente R2 da Universidade Federal do Piauí no Programa de Residência Médica em Psiquiatria. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho mais com vocês da minha trajetória, da minha experiência, da rotina do serviço, tirar algumas dúvidas e até quem sabe dar algumas dicas para quem almeja essa especialidade cada vez mais concorrida, principalmente se você almeja ela no estado do Piauí. Bem, eu me formei no finalzinho de novembro de 2018, então antes mesmo de ingressar no programa de residência eu tive a oportunidade de trabalhar por cerca de três meses, eu fiz a opção por trabalhar exclusivamente na atenção básica, eu acredito que a atenção básica dá a oportunidade de você manter a sua rotina de estudos de maneira firme, os plantões eventualmente eles descartam muito física e mentalmente, o aluno você acaba perdendo um pouquinho a produtividade nos dias posteriores aos plantões, então essa foi uma estratégia que eu adotei, foi super válida para mim, então super recomendo caso vocês tenham interesse de trabalhar antes de prestar as provas. E como escolher ou como foi que eu cheguei até a escolha da minha residência aqui no Piauí? Bem, eu fiz cerca de cinco provas, eu fiz provas em São Paulo, no Rio, em Brasília e aqui mesmo no Piauí, eu tive sucesso em todas as cinco provas e isso gerou aquela dúvida, né? E agora? Escolher a psiquiatria foi moleza, mas para onde eu vou agora? Então eu acabei botando tudo no papel, eu tive a oportunidade de ser aprovado no processo seletivo da Fundação Municipal de Saúde aqui em Teresina, tinham questões familiares, eu tinha acabado de noivar, então, e claro, a oportunidade de você estabelecer o seu networking, de fazer o seu nome dentro do mercado onde você pretende atuar, eu realmente pretendo atuar aqui, inclusive, algo que me marcou bastante foi uma colocação de uma colega, momentos antes da entrevista que eu realizei em São Paulo, num serviço, segunda etapa, e numa roda, a gente conversando, se eu não me engano, a colega era goiana, e ela falou a seguinte frase, olha, eu realmente acredito que quem veio para essa entrevista pretende permanecer aqui ao concluir a residência. E aquilo na minha cabeça foi, sim, uma virada de chave, porque mesmo quando eu fui para São Paulo, eu cheguei até a me matricular nesse serviço, a minha concepção era clara, olha, eu vou terminar a residência e voltar para o Piauí, assim que eu terminar eu volto. E quando ela falou isso, eu fiquei, poxa, será que ela tem razão? Um mês depois, se eu não me engano, saiu o resultado da Universidade Federal do Piauí, e eu acabei aprovado. Então, assim, eu não tive muito receio, não tive muita dúvida, eu acabei optando por ficar aqui, e eu estou bem satisfeito com a minha escolha. Então, assim, esses aspectos têm que ser ponderados, tá? É uma escolha bem particular, bem pessoal, e claro, sempre levando em consideração, algumas especialidades são mais teóricas, outras especialidades você tem que aliar, questão dos procedimentos, e o serviço pode impactar na sua formação. Então, na psiquiatria exige muito estudo, e eu acredito que em qualquer lugar do Brasil onde você fizer sua residência, se você for um aluno comprometido, engajado no serviço, você vai ter uma formação de excelência. Então, esses basicamente são os motivos de eu ter escolhido o local onde eu faço residência no momento, tá bom? Então, a residência começou ali por volta de março de 2019, semana, se eu não me engano, na semana seguinte, inclusive, já era o carnaval, mas eu vou falar um pouquinho mais pra vocês da minha rotina na residência, tá? São três residentes por ano que ingressam no serviço, temos 3R1, 3R2, 3R3. A curiosidade é que assim que eu entrei, todos os nove residentes eram homens, eu não entendia bem o motivo, até porque o staff tinha muitas mulheres, mas os nove residentes, perdão, eram todos homens. E no R1 temos atividades pela manhã e pela tarde. Pela manhã temos enfermaria no Hospital Areolino de Abril, hospital esse que é o único hospital psiquiátrico de todo o estado do Piauí, então assim, ele resiste, mesmo com essa política de deshospitalização dos pacientes, até porque ele é o único serviço que presta esse atendimento de urgência psiquiátrica, tem os poucos leitos de internação que restam, e até por uma questão social, acaba que o hospital é de extrema importância aqui no nosso estado. Então, temos enfermaria pela manhã, começa ali por volta de 7, 6, 8 horas, tá? Os residentes ficam responsáveis por toda a ala feminina, que tem cerca de 30 leitos, e a gente faz a avaliação, a evolução e a prescrição desses pacientes, onde depois a gente faz a passagem dos casos com a preceptoria. Ali por volta de 10, 6, 11 horas a gente já está liberado, então você tem um tempinho de ir para casa, tranquilo, sossegado, almoçar, se preparar, porque uma hora tem ambulatório, dessa vez no Hospital Universitário, tá? Então, a partir das 1, começa o ambulatório, temos uma pequena peculiaridade, que o ambulatório no R1, ele conta com menos pacientes que o ambulatório do R2. Ah, mas por que isso, se o R1 que normalmente é o mais puxado? Então, na psiquiatria, existe uma defasagem muito grande na graduação, tá? Na formação acadêmica dos alunos. Os alunos costumam chegar com poucos ou nenhum conhecimento teórico, e até a estrutura da entrevista psiquiátrica, o exame psíquico propriamente dito. Então, a marcação só são de 10 pacientes, que permitem o aluno alinhar, tá? O modelo de avaliação dele, entender um pouquinho mais da estrutura da anamnese, da condução da entrevista psiquiátrica. E isso acaba que cada residente faz ali cerca de 3, no máximo 4 atendimentos por dia. E isso ajuda bastante pra você pegar a mão pro R2, onde você vai dobrar o número de atendimentos. Mas a gente chega lá. Ainda no R1, tem um plantão noturno por semana, tá? Terças, quartas e quintas. Então, um residente cobre a terça, um residente cobre a quarta e o outro cobre a quinta. Sob supervisão do R2 e da preceptoria. Então, assim, basicamente temos atividades manhã, tarde e noite, uma vez por semana. Os finais de semana são livres. Aqui a gente leva muito a sério essa questão do residente ter tempo pra estudar, pra fazer atividades extracurriculares, tá? Ora, quem trabalha com saúde mental tem que cuidar primeiro da sua saúde mental. É impossível você prestar um atendimento de qualidade se você leva uma vida, de certa forma, no limite, muito estressado, muito atribulado. Então, acredito que é uma oportunidade essencial, tá? Pra você desenvolver um serviço de qualidade. Bem, esse era o R1. No R2, como eu adiantei pra vocês, o ambulatório continua no hospital universitário, agora com o dobro de pacientes, são cerca de 20 atendimentos todo dia, de segunda a sexta, onde a gente costuma chegar um pouquinho mais cedo, ali por volta das 7h30, e vai até 11h30, meio-dia, tá? Como nós temos poucos serviços de ambulatório de psiquiatria no estado, a demanda é muito, muito grande. Então, todo dia tem primeiro atendimento, pacientes virgem de acompanhamento ambulatorial, virgem de tratamento. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de expertise na hora de conduzir, porque são 6 até 7 atendimentos por dia, tá? E no período da tarde, você vê que o intervalo diminui um pouco, a gente desenvolve nossas atividades nos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos 3 CAPS vinculados ao programa de residência médica, nos quais um deles é o CAPS-AD. Então, cada residente ocupa um CAPS, e a cada 4 meses a gente faz esse rodízio. No CAPS-AD, a gente tem a oportunidade de fazer o estágio dentro da área de dependência química, tá? Então, eu acredito que dos CAPS, pelo menos, foi o que chamou mais a atenção, onde a gente passa a trabalhar com um perfil de pacientes um pouquinho distinto do paciente ambulatório, tá? Sempre lembrando que o CAPS, o perfil do paciente, costuma ser um pouquinho distinto, tá? São pacientes que necessitam avaliações mais precoces, tá? Uma avaliação continuada, inclusive com a possibilidade de encaminhamento para o CAPS-3, onde seria um centro de atenção, onde o paciente pernoita, tá? Se o paciente estiver ali muito agitado, a gente solicita a vaga e o paciente é encaminhado. Bem, o R2 continua nos plantões noturnos, tá? Dessa vez, supervisionando o R1, tem que estar ligado, porque você sabe, se deixar o R1 sozinho na urgência psiquiátrica, pode dar bom. Então, assim como o preceptor, o R2 está lá para auxiliar, tá certo? Para conduzir a urgência, a gente conclui nosso estágio da urgência psiquiátrica no final do R2 e os finais de semana continuam livres, tá certo, gente? Sempre lembrando, acabei até esquecendo de colocar, no R2 também a gente faz as interconsultas, tá? Finalzinho do ambulatório ali pela manhã, como todo bom hospital universitário, nos pacientes que estão internados e necessitam de uma avaliação psiquiátrica, é solicitado interconsulta e o R2 fica responsável por isso. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana da gente fazer diagnósticos diferenciais com condições orgânicas e, claro, de fazer esse link com as especialidades clínicas e, eventualmente, até cirúrgicas, tá? Principalmente nesse período de pandemia, as interconsultas aumentaram muito, muito mesmo. Bem, o R3. O R3, basicamente, você é psiquiatra, tá? Você vai trabalhar agora muito mais com as áreas, as subespecialidades. Então, pela manhã, nós temos a perícia médica no Hospital Areolino de Abreu. Essas perícias são acompanhadas por um psiquiatra forense e costumam... a duração é bem variável, tá? Depende muito da questão da marcação. Tem dias que existem um, dois pacientes, tem dias que tem vários pacientes. Então, às vezes você sai nove, às vezes você sai dez, pode ser até onze e meia de lá. À tarde, não. À tarde, temos ambulatório infantil, também no Hospital Areolino de Abreu. Começa ali por volta de dia uma e meia e termina quatro e meia, cinco horas da tarde. Até porque, como eu falei anteriormente, a pouca disponibilidade de ambulatórios de psiquiatria no nosso estado exige muito dos ambulatórios que prestam esse serviço, tá? Então, nós temos um continente muito grande de pacientes para serem atendidos. E o R3, basicamente, é isso, tá, gente? Não tem plantão, o final de semana continua livre e, possivelmente, teremos algumas mudanças no futuro, tá? Como, por exemplo, a associação do Ambulatório de Psiquiatria Infantil com atividades no próprio CAPS Infantil, tá? Até para a gente trabalhar um pouquinho mais junto com a equipe multi e também um ambulatório especificamente voltado para pacientes com alto risco de suicídio, tá certo? Mas são pendências que ainda estão em aprovação pela Coreia, tá bom? Bem, então a rotina da residência é mais ou menos essa. Vocês podem ver. Temos atividades durante toda a semana nos dois turnos, mas os finais de semana são livres e às noites você costuma ocupar apenas uma noite por semana, tá? Com atividades vinculadas à residência. E isso, com certeza, já desperta o interesse, né? Ah, então dá para dar plantão fora? Gente, super dá, tá? Eu sou clínico, inclusive, aprovado em processo seletivo pela Fundação Municipal daqui e eu tenho uma carga horária de 24 horas por semana por fora da residência, tá? Isso me garante uma estabilidade financeira. Na verdade, uma estabilidade muito bacana financeira, tá? E sem que haja um prejuízo do meu programa de residência, tá? Eu faço ali 12 horas no final de semana, 12 horas noturno durante a semana. Então, consigo lidar muito bem com esses vínculos, tá certo? E, eventualmente, a gente tem a oportunidade também de trabalhar em outros serviços, tá? Clínicas de dependência química, por exemplo. Urgência de hospitais particulares, por aí vai, tá? Sempre importante que você faça isso sem comprometer a curva de aprendizado da residência. Então, plantão fora, super dá, tá, gente? Se essa era a dúvida de vocês, psiquiatria é uma oportunidade muito, muito boa. Bem, custo de vida médio. A bolsa de residência, aqui ela é 2,964,09 centavos. Então, é uma bolsa, na média, vai? Bem na média em relação aos outros locais. Mas, a Teresina é uma cidade que, em comparação com as capitais onde eu tive a oportunidade de estar, é relativamente barato, tá? Então, 3 mil reais, praticamente. Se você mora sozinho, tá no limite, ok? Você vai ter que dar um plantão ou outro pra fazer uma gordurinha. Mas, se você mora na casa dos seus pais, é um dinheirão, tá, gente? Com 3 mil reais aqui, você consegue fazer tudo ou quase tudo que você gostaria de fazer. Bem, o meu custo de vida, particularmente, é um pouquinho maior, tá? Como eu tenho esse vínculo com a Fundação Municipal, com o Clínico Geral, eu consigo ganhar bem mais que isso, tá certo? Então, eu me dei ao luxo de ter um custo médio de 6 mil reais por mês, tá certo? Bem, tirando essas dúvidas mais pontuais, tá? A questão de plantão, custo de vida, vou falar um pouquinho mais agora de alguns pontos positivos do meu serviço, que eu já vim ressaltando mesmo durante a especificação da rotina, mas eu acho bem bacana. Olha, nosso ambulatório é sensacional, tá? A demanda é muito grande, e a grande demanda traz paciência de todo, todo estado, com todos os SIDs possíveis. Eu acho que é impressionante, porque assim, a gente não tem a separação do nosso ambulatório em transtornos psicóticos, transtornos de humor, mas ainda assim a gente consegue abranger todos os transtornos. E, principalmente, sempre em contato com novos pacientes, tá? Todo dia tem paciente novo, e isso eventualmente pode prejudicar um pouquinho o segmento de pacientes mais graves, tá? Mas a gente tem um modelo de regulação, onde os pacientes mais graves, ele tem encaminhamento preferencial, retorno preferencial, perdão. Além do ambulatório, preceptoria. Gente, a preceptoria é extremamente qualificada, e também é uma preceptoria muito, muito disponível. Então, eu acho que esses dois são os principais diferenciais. Nossos preceptores, desde a recepção, eles mostram a disponibilidade. Inclusive, por exemplo, no R1, tivemos a oportunidade de, fora mesmo da programação da residência, fazer cursos, por exemplo, curso de psicopatologia, curso de psicoterapia, cursos que, inclusive, encontram-se em andamento, tá? E esse, pra mim, é o grande diferencial, tá? Acho que o nosso ambulatório, aliado à nossa preceptoria, dá uma bagagem, assim, sensacional. Uma coisa que eu acabei esquecendo de colocar, tá? Fiquei muito empolgado em falar do ambiente de prática, mas nós temos aulas toda terça-feira, após o ambulatório do R1, após o CAPS do R2, cujo tema é previamente acordado. Então, assim, no início do ano letivo, o ano que do residente inicia em março, a gente recebe um cronogramazinho, por exemplo, transtornos de humor, transtorno de humor depressivo, transtorno afetivo bipolar, transtornos que cursam com sintomas psicóticos. E tem uma divisão muito, muito bacana, que, assim, o R1, ele faz a apresentação clínica, faz toda aquela introdução, diagnósticos diferenciais, o R2 cuida só do tratamento e o R3 traz as atualizações terapêuticas, inclusive, debate de alguns artigos mais atuais daquele tema em questão. Então, assim, eu acho essa discussão muito, muito enriquecedora. E não deixa de ser um diferencial, né, do programa de residência. E outro diferencial, com certeza, é o Hospital Areolino de Abril, tá? Por mais que ele tenha o molde ainda do Hospital Psiquiátrico, o Hospital que, eventualmente, vem com toda aquela bagagem, todo aquele estigma, como ele é a referência do Estado, ele drena cerca, assim, de, vai, 300 municípios, fácil. Então, a gente vê de tudo no Hospital Areolino de Abril, tudo, tudo, tudo. Seja na urgência, seja na enfermaria, seja mesmo nas atividades linkadas às subespecialidades, eu acho isso aí uma oportunidade ímpar, tá? Bem, acho que esses são três pontos muito positivos do meu serviço. A gente pode deixar, quem sabe, os pontos negativos para elucidar essas dúvidas em caráter pessoal, tá? Mas, assim, os pontos positivos de sobra superam os pontos negativos. Bem, perguntaram ainda o que seria um bom residente para mim. Bom, essa pergunta costuma ser um pouco mais difícil, tá? Mas, ao meu ver, principalmente, na psiquiatria, um residente tem que ser empático, tá? Ele tem que ser proativo e ele tem que ser humilde. Eu acho que empatia é essencial, que se você pretende, por exemplo, fazer uma avaliação adequada, entender que tipo de sofrimento e de que maneira aquele sofrimento compromete a funcionalidade daquele indivíduo, você tem que ser um indivíduo extremamente empático, tá? Claro, sempre mantendo os limites. Você deve ser proativo, resolutivo. Ah, não é porque a psiquiatria não tem procedimento que você vai empurrar com a barriga. Olha, se você puder fazer isso, o paciente está engajado, eventualmente ele não vai ter condição financeira, pô, corre atrás dos representantes, corre atrás de amostra, tenta resolver os problemas ali das interconsultas. Muita coisa na psiquiatria a gente pode resolver fazendo aquele algo a mais, tá? E eu acho isso muito importante no programa de residência médica. E a humildade, eu acho que não na psiquiatria, nem na residência médica, na vida, tá? Você ser humilde, você está disposto a aprender, você está disposto a reconhecer que nem sempre você domina tudo, sabe de tudo. Isso aí é fundamental porque é um crescimento constante, tá? A curva de aprendizado na residência, ali no R1, ela é avassaladora. No R2 você acha que vai diminuindo, mas quanto mais aberto você tiver pra aprender, quanto mais humildade, eu acho que essa curva se mantém por mais e mais tempo. Bem, possibilidades de atuação que eu não enxergava e agora eu considero. Gente, é inevitável, tá? Que todo mundo tenha a visão do psiquiatra como aquele médico que está ali no consultório dele, manhã e tarde, segunda a sexta. E eu acho que a residência me mostrou que existe bem mais que isso, tá? Gosto bastante da parte da urgência, não tem tanto campo aqui no estado do Piauí, mas é uma área muito, muito interessante. Você ter a oportunidade de fazer diagnósticos diferenciais, você ter a oportunidade de resolver aquilo quando você é meio que o desbravador, sabe? Você ter a oportunidade de ver acontecendo. E também uma área muito bacana que eventualmente eu não tinha conhecimento é a forense, tá certo? Então, com essa questão da judicialização da medicina ou a psiquiatria forense, seja ela criminal, seja ela jurídica, até previdenciária, eventualmente, é sensacional, sensacional. Essa, de fato, eu tô bastante empolgado, tô próximo aí às atividades da forense, mas pelo relato dos R+, eu já tô, assim, bem curioso em relação ao que pode acontecer. Bem, uma dica pra quem vai seguir, né? Dica pra quem vai seguir a oportunidade e a especialidade. Gente, a residência de psiquiatria hoje é a residência mais concorrida da Universidade Federal do Piauí, dentre os programas de residência médica. Não é a maior nota ainda, tá? Mas exige que você estude bastante, se dedique bastante. Então, só são três vagas. Não temos outro programa de residência médica em psiquiatria no nosso estado. Então, a primeira dica é estudar, tá? Não tem segredo, você tem que estudar muito, tem que se esforçar. Mas, uma dica bem mais prática, bizu, é... Caso você tenha a possibilidade, tá? Correr atrás, conhecer o serviço, de acompanhar alguém. Pô, chama o residente, chama o professor na faculdade. Se mostre disponível, disposto a aprender, a acompanhar. Porque a minha faculdade, por exemplo, a gente não tinha um internato muito bem estruturado dentro da área da saúde mental. Então, eu tive que correr atrás pra saber se aquilo era o que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Eu tinha uma prima que também cursava psiquiatria aqui na Universidade, tá? Na Universidade Federal. Então, eu tive essa oportunidade de acompanhá-la no final de semana, plantão noturno. Então, realmente recomendo que vocês possam, caso estejam dispostos, pra saber um pouco mais, tá? Pra você conhecer, tirar dúvidas, trocar uma ideia. Eu acho sempre bacana você estar trocando ideia com quem é mais experiente. Não que eu seja muito mais experiente que vocês, tá? Então, essa dica é super valiosa. E algumas curiosidades, né? Por exemplo, na década de 90, certa vez, conversando com o preceptor, ele chegou a colocar que a nossa residência ficou dois anos, se eu não me engano, sem nenhum médico inscrito no programa de residência médica. Olha só que bizarro. Hoje, a gente é a residência mais concorrida, mas por algum tempo não tinha ninguém, tá? A residência, inclusive, ameaçou fechar uma residência que já tem mais de 30 anos de duração. Então, temos vários psiquiatras formados já pelo nosso serviço e por algum tempo ficou meio que obsoleto, tá? Tinha muita questão de estigma na psiquiatria. Mas eu acredito que com as mudanças, a preceptoria, a própria Coreme, estão cada vez mais buscando novos serviços para os residentes acompanharem os preceptores cada vez mais engajados. Eu acho muito bacana que a gente tem muito preceptor formado no serviço, que reconhecem as deficiências, que ressaltam as qualidades, que fazem o residente se sentir parte efetiva daquilo, sabe? Eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que é isso, tá, gente? Se tiverem mais dúvidas, se surgirem alguns questionamentos, se eu puder ajudar quem se interessar de verdade por fazer psiquiatria, principalmente aqui no estado do Piauí, deixarei, inclusive, contato pessoal, tá? Até Instagram para a gente trocar uma ideia, tá certo? Valeu!